Foi enterrado hoje o corpo do adolescente de 17 anos, baleado por um policial militar neste fim de semana, na zona leste de São Paulo. O jovem foi morto em frente ao prédio onde morava. O PM suspeito de ter atirado está detido no presídio Romão Gomes. O Iago era um menino tranquilo, respeitoso, não mexia com ninguém. No enterro, o clima era de comoção e revolta. Eu não tenho mão! Amigos e familiares não se conformavam com a morte do jovem e pediam justiça. O estudante Iago Batista de Souza, 17 anos, foi morto na manhã de sábado, bem em frente ao conjunto habitacional onde morava, em Itaquera, zona leste de São Paulo. A única palavra que ele falou, senhor, você me acertou, eu já vi que ele ficou branco, eu falei pronto, faleceu. E isso a gente fica assustado, por causa que a gente tem família, tem amigo. Manchas de sangue ainda estavam no local. Flores homenageiam a vítima. E nos muros pichados, sinais de revolta. Segundo testemunhas, Iago e mais três jovens se preparavam para jogar bola quando foram abordados por policiais. O policial teria atirado de dentro da própria viatura. Iago foi baleado no ombro. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Segundo a polícia, o disparo foi acidental. No boletim de ocorrência, o soldado que atirou disse que os jovens pareciam suspeitos e que o local é conhecido por prisões por tráfico de drogas. Familiares e amigos contestam a versão da polícia. Este jovem estava com Iago no momento da tragédia. O menino levantou, ele não conseguiu se levantar porque dentro da viatura mesmo já houve o disparo. Sem abrir a porta, sem freada brusca, sem nada. Já houve o disparo acertando a mão e o peito do meu amigo. Ele falecendo, eu já vi que ele estava sem vida na hora. No fim de semana, houve protesto dos moradores do conjunto habitacional onde Iago morava. Eles atearam fogo em pneus e madeira e a rua chegou a ser bloqueada. O soldado que atirou foi preso em flagrante por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Ele vai aguardar julgamento no presídio Romão Gomes. O governador Geraldo Alckmin divulgou nota no qual lamento o episódio e diz que a responsabilidade do Estado é inegável. Por isso, a família deverá ser indenizada. De acordo com a assessoria de imprensa da polícia militar, o PM suspeito continua no presídio militar Romão Gomes. O nome dele não foi divulgado. Ainda de acordo com a polícia, foi instaurado o inquérito para averiguar as circunstâncias que levaram à morte do adolescente.